Olá, bem-vindos ao quadro Dicas da Cleidoka. E hoje nós vamos falar sobre kimono, que é uma terceira peça super versátil. Foi usada no verão e vem com tudo no outono e inverno. A cor vermelha vem com tudo no outono e inverno. Eu estou usando um kimono que tem detalhes na cor vermelha e essa saia no couro fake maravilhosa. E fica lindo também com armações na mesma cor. E pra dar dicas sobre isso, hoje eu estou aqui com a Lorena, do Outlet dos Óculos. Oi, Cleidoka, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar dos óculos vermelhos, que são super tendência nessa estação. Hoje a nossa modelo, ela está com uma linda armação vermelha quadrada, que orna com o formato de rosto dela com detalhes no dourado. E agora está super em alta também. Existem também vários formatos de óculos e também vários tons de vermelho. Cabe a cada cliente, cabe a cada pessoa experimentar, ver sua tonalidade, se combina ou não. Qual seria o modelo certo. Também vale muito também o gosto dela. Muito obrigada, Lorena. E até o próximo Dicas da Cleidoka. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí